Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, dando sequência ao vídeo anterior, onde eu falei das espécies autógamas, vou deixar o link aqui do lado, se você não viu, pode dar uma chocada lá. Hoje um resumão agora sobre as espécies alógamas, tá bem? Então, se você não sabe do que se trata, fica até o final que você vai entender. E se você já sabe, assiste também que o conteúdo vai estar bem condensado. Então, pessoal, novamente, as espécies vegetais podem ser divididas, quanto à psicologia reprodutiva, em reprodução sexuada ou assexuada. Aí as espécies de reprodução assexuada, talvez vai ter um vídeo a parto no futuro, mas o fogo aqui são as de reprodução sexuada, né? Então, elas podem ser divididas em espécies alógamas, autógamas ou intermediárias. Mas, então, quanto às autógamas, já foi comentado no vídeo anterior, agora, quanto às alógamas, né? Então, o que é uma espécie alógama? Já vem, né, de alogamia, ou seja, a gamia através de gametas de indivíduos diferentes. Então, ela precisa de dois indivíduos para formar a próxima geração, né? Para acasalar, digamos assim, cruzar os gametas e aí formar o novo indivíduo da próxima geração. Então, num resumo conceitual, nós podemos dizer que a alógama é uma espécie que, em condição natural, mais de 95% do cruzamento ocorre entre indivíduos distintos. Tá bem? Então, vamos tratar aqui dos mecanismos que favorecem a alogamia, das características das espécies alógamas, as suas consequências, alguns exemplos e também das implicações no melhoramento genético. Então, vamos lá. Quanto aos mecanismos, nós podemos tratar aqui a dioicia, a monoicia, autoincompatibilidade, dicogamia, modificações morfológicas, enfim, existem vários mecanismos que favorecem ou até mesmo garantem a alogamia. Assim como lá nas espécies autógamas, não tinham tantos mecanismos assim e nenhum garantia, né? Alguns favoreciam a autogamia, mas garantia não tem. Já na alogamia, ou seja, no cruzamento, na fecundação cruzada, nós temos, por exemplo, a dioicia, que é quando os indivíduos são unissexuais, ou seja, um indivíduo, ele é macho ou ele é fêmea. Então, isso garante a fecundação cruzada. Um exemplo é a espécie humana, né? É claro que nós não somos vegetais, mas é um exemplo, não tem como um humano se autofecundar. Então, acho que é a maioria dos animais, né? Mas, voltando aqui para o reino vegetal, então é a mesma coisa, uma planta ou ela é macho ou ela é fêmea. A monoicia. Monoicia é quando a planta possui os dois sexos, porém, ou seja, os dois sexos estão no mesmo indivíduo, macho e fêmea, porém em flores diferentes, tá? Então, o exemplo mais clássico disso é o milho. O milho, ele tem a flor masculina, o pendão, né? Que fica em cima da planta e a flor feminina, ali onde forma a espiga, ali na região central da planta. Então, do pólen sair lá da flor masculina, é um impeditivo de que ele caia na própria planta e ser autofecundo? Não é, mas isso favorece com que o pólen de outra planta caia ali e a dele caia em outra planta. Principalmente se estivermos pensando numa lavoura, onde as plantas estão muito próximas. Então, a dioicia, ela garante a alogamia, a monoicia, ela favorece. Também, autoincompatibilidade, que daí pode ser gametofítica ou esporofítica. Tem uma aula aqui no canal, onde é tratado mais detalhadamente qual a diferença da incompatibilidade gametofítica e esporofítica. Mas, título aqui de um resumão, autoincompatibilidade, ela favorece a alogamia. Em alguns casos, muito raro, muito específico, ela até mesmo garante que a fecundação ocorra de forma cruzada. Mas, isso é somente em algumas espécies ornamentais, é algo realmente muito raro. Nós temos também a dicogamia, que ela pode ser também a protogenia ou a protandria. Então, eles são mecanismos que fazem com que a dicogamia, ela é um mecanismo que faz com que a madureça primeiro ou primeira parte masculina e depois a feminina ou vice-versa. Então, ali que entra a diferença. Então, na protogenia, nós temos um amadurecimento primeiro da parte feminina e depois da parte masculina. Então, esse descasamento cronológico faz com que a planta seja fecundada por outra. E na protandria, é o vice-versa. Então, nós temos primeiro ali o pólen, já está maduro, já está pronto, ele é espalhado o pólen no ambiente, mas a parte feminina ainda não está receptiva ao pólen. Aí, posteriormente, quando o pólen já deixa de ter uma viabilidade muito grande, então aí ela amadurece a parte feminina. Então, é muito provável que a parte feminina vai ser fecundada pelo pólen de outra planta e o pólen dela vai ter, dessa planta, vai acabar fecundando a outra. Então, esses são os mecanismos de dicogamia, que também favorecem a fecundação cruzada. O milho também, ele possui uma certa dicogamia, porém, esse descasamento cronológico, ele não é tão acentuado quanto em algumas outras espécies. Nós temos também modificações morfológicas, que daí podem entrar enteras curtas, barreiras morfológicas que impedem a autofecundação, enfim, uma série de barreiras morfológicas que podem ali, mesmo numa flor hermafrodita, acabar protegendo a parte feminina do pólen da própria flor. Isso é bastante visível em algumas espécies ornamentais. Quanto às características das espécies alógamas agora, então nós temos alta produção de pólen, então a relação pólen-óvulo é alta, porque ela precisa produzir bastante pólen para espalhar pelo ambiente, para ocorrer a fecundação. As flores, elas normalmente são muito chamativas, então a planta ela investe energia nisso, né, então na pigmentação, também a produção de néctar para atrair polinizadores, enfim, e também temos uma dependência de fatores climáticos ou biológicos para dispersar esse pólen, né, então precisa de vento ou dos polinizadores, dos agentes biológicos. Como consequência, né, da alogamia, nós podemos citar três principais consequências. O genoma com elevado nível de heterozigose, os genes deletérios muito presentes e também uma maior adaptatividade natural a novos ambientes, tá, então, por que o genoma possui alta heterozigose? É esperada uma frequência de heterozigotos de acordo com o equilíbrio de Hardenberg, né, que deixa aqui um comentário se você quer uma aula só, para o equilíbrio de Hardenberg, mas basicamente é assim, à medida que você não tem um processo de seleção, migração ou outra força evolutiva atuando na população, a frequência de heterozigotos e homozigotos e também a frequência alélica, ela se mantém estável, pensando aqui numa população pan-mixa, né, então, esses heterozigotos, eles se mantém à medida que vai passando as gerações, né, não tem uma tendência para o homozigoto como tem na espécie autógrafa. Como tem uma alta presença de heterozigotos, então, muitos genes deletérios, eles acabam escondidos nesses heterozigotos, porque se um alelo danifica um gene que produz, por exemplo, uma pigmentação ou algo do tipo, ou algo que seja até mesmo vital para a planta, se ele, ele provavelmente é um alelo raro, né, porque ele é um alelo deletéreo, então, é muito mais comum dele estar presente com outro alelo dominante que vai favorecer essa, a produção, seja de uma enzima, do que for, desse caractere. Então, isso faz com que alguns genes deletérios, eles se perpetuem ao longo da geração, e aí somente quando eles entram em homozigose, é que daí, de fato, o indivíduo vai ter um menor fitness, uma menor adaptação ambiental, e aí vai ser excluído da população. E a população, de forma geral, tem uma maior adaptatividade natural aos novos ambientes, isso porque as plantas, elas, à medida que a geração vai passando, elas vão trocando informação genética, né, na espécie alógama. Então, por exemplo, se nós tivermos uma mudança climática, né, um clima passa a ser mais seco, ou passa a ser mais chuvoso, ou mais quente, ou mais frio, enfim, tem alguma alteração no ambiente, acaba que vai sendo selecionado na população as plantas com os alelos que melhor se adaptem nesse novo ambiente. Então, é a seleção natural, de fato, atuando, né. Acontece que, na espécie autógama, não tinha esse cruzamento, né, esses alelos, eles, dificilmente, eles iam estar todos na mesma planta e ocorreu uma seleção de linha pura. Então, aqui, no caso, tem uma adaptatividade natural, porque as plantas mais adaptadas, elas vão deixando mais descendentes, e, então, com isso, vai aumentando a frequência desses alelos na população. Agora, quanto aos exemplos de espécies alógamas. Então, a nível comercial, nós temos, sem dúvida nenhuma, que tem maior impacto o milho, né, o milho é um clássico, uma espécie alógama. Também temos a alfafa, né, que é uma forrageira, e algumas outras forrageiras também. O açaí, por exemplo, a maior parte das olerículas, e também a maior parte das ornamentais. Então, claro, as ornamentais, elas, justamente, elas são bonitas, tem uma flor bonita, enfim, uma flor chamativa, porque ela é alógama, né, porque aquela flor, ela não é bonita pra gente. É bonita pro inseto, né, ou pro, seja lá pro animal que vai fazer a polinização nela. Então, é por isso que ela tem, por exemplo, uma orquídea muito linda, uma bromélia, aquela flor ali é pra chamar o polinizador. Tá bem, pessoal? Então, agora, quanto à implicação no melhoramento genético, né, então, nós temos, como nós temos aí a presença de aterosigose, nós temos também uma presença muito alta de epistasia, ou seja, que é quando um alelo influencia na atuação de outro gene, que não é nem do gene que ele tá desempenhando o carácter. E isso faz com que o melhoramento, ele, o melhoramento selecionando indivíduos na população, não seja tão eficiente, porque talvez aquele indivíduo superior, top de linha, ele só é top porque ele tem um efeito epistático muito grande. E aí, então, quando nós vamos selecionar ele, ele vai segregar na próxima geração, e esse efeito epistático acaba se perdendo. Então, o melhoramento, ele deve ser feito em cima de populações, e não de indivíduos. Então, não adianta eu selecionar o melhor indivíduo e formar uma nova população em cima desse ou de muitos poucos indivíduos. Eu tenho que ter uma população de indivíduos onde vão sendo selecionados os melhores ali dentro para aumentar a frequência alélica, a frequência de alélicos favoráveis. Acontece que, se aplicar uma seleção muito restritiva, ou seja, selecionar muito poucos indivíduos, acaba caindo no primeiro problema. A gente acaba selecionando muito efeito epistático e, talvez, alguns alelos de interesse acabam sendo descartados lá no início, devido também ao efeito epistático, só que agora negativo. Algum alelo muito bom ficou com um resultado geral na planta ruim e ele acabou sendo excluído. Então, normalmente, é feito melhoramento em populações e aí o melhorista tem que calibrar a mão ali o quanto de pressão de seleção ele vai aplicar em cada etapa do melhoramento. Então, normalmente, começa com uma pressão de seleção bastante baixa e vai aumentando à medida que a frequência de alelos favoráveis na população também vai aumentando. Selecionar o melhor indivíduo, de fato, não funciona. É importante selecionar a população. Além disso, nós temos a hibridação e aí o processo da hibridação, apesar de ele parecer simples, ele é bastante complexo na parte anterior, porque a hibridação é simplesmente cruzar dois indivíduos, mas a parte anterior, que é formar as linhas puras, essa é bastante complexa e aí passa por um todo um melhoramento populacional também. Temos, acho que, duas aulas aqui no canal somente falando sobre isso, mas, de forma resumida, na hibridação nós autofecundamos artificialmente a planta até formar linhas puras, então, com isso, vai expulsando os alelos deletérios ali daquela linhagem e aí, depois, faz o cruzamento entre linhas puras. E aí, nós podemos ter híbridos simples, híbridos duplos, híbridos triplos. Deixe aqui um comentário se você quer aí uma aula só sobre hibridação, tá bem, pessoal? Então, é isso pelo vídeo de hoje. Se você veio até aqui, agradeço pela sua presença. Não esquece de deixar o seu like ou dislike e muito obrigado.